Fala galera, começando mais um vídeo, hoje trazendo a atualização 1.42 beta da ETS, já veio junto com a beta o mapa orb aí, você já pode jogar online no mapa orb, acabei, já foi adicionado o MP do mapa orb, então tá show de bola aí, já rodamos, fizemos a live agora, e o John aí, é o moderador aí do mapa orb, da página, ficou top demais aí, só conferir lá, a gente conversou um pouco, então quem quiser ver, tá na live aí, então vamos conhecer o novo trajeto, a cidade nova, Ipatinga, a gente foi lá na live, mas fomos à noite, agora vamos conhecer o trajeto de dia, embarcar os passageiros, todos se embarcaram, vamos pegar a estrada, e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 É isso A CIDADE NO BRASIL 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 E A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL And then Sistema do lado do Mega Gear direto aqui agora é só o motor e o motor da caixa agora é só o motor e é isso o top de Nike é só a ceia aqui de noite eu vi a parte de um açougue ali deu para ver que era a água dos dois lados chega deu medo ligado para não passar a água acho que é logo aí na frente ligado ao Norman Norman do Briggs olha lá que toque é é é é é é é é caramba é 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 O segundo meio deve conquistar a... O segundo lado da... A lembrada aí. É só o cenário. Isso aí fica tudo aceso a noite, é casal. É lindo demais a noite. Isso aí tá bom. E depois dão uma verificadinha aí a noite. E aí... Isso aí está. Que tal que vai... Ahma, é bem-vindo. A entrada da rodoviária por um lado e... A saída é pelo outro lado, né? Ficou muito bacana. Muito bacana mesmo. Fábrica aí. A gente tem que fazer o retorno lá embaixo. O Jonathan explicou. Depois tem que entrar numa ruazinha aqui, ó. Deixa eu pegar pra cima da ruazinha. E aí... É só ficar chique demais. Ai, mano. Meu Deus. E aí... A Itapé Mirim, né? Tem os tribos aí, né? Tomado que ela pinta todos os ônibus. Essa cor aqui. Amarela aqui. Lá da Itapé Mirim, é horrível demais. A cidade dearna da rodoviária loca. É ali. É uma rodoviária... Desembarque. Onde a gente vai? Vamos ver aqui... Manobrar o busão, com calma que é meio apertado aqui, aqui é a rodoviária, olha o ponto lá, aí do outro lado aqui, a gente sai por aqui pela frente, vira ali, com gráfico, bota aí galera, 1080 aí o vídeo no YouTube, claro que aqui a gente dá uma comprimida no vídeo, não fica igual o real aqui no jogo, que tá aqui um espetáculo, um espetáculo mesmo assim dá para assistir aí, 1080 aí, é isso aí, chegamos aqui com a rapaziada, 108 tá ele, até aqui uma hora e 48 minutos né, na escala do mapa, se eu vou até apontar a rodoviária, ela vai ficar assim, no resto da cidade, vamos andar com os passageiros, agora o certo é ir daqui com a rodoviária né, não é pegar um embarque, porque o embarque, tem que fazer um retorno, porque vai ficar meio complicado manobrar aqui, não é pegar um e não é pegar um tempo agora, mas é Liteối, então é preparado para tudo Lyn4 também, igual que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.